Agora, convido nosso próximo palestrante, ele também é um parceiro Ibramed, é especialista em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa São Paulo, é doutor em ciências pelo Programa de Cirurgia Experimental da Unifesp, é professor e pesquisador da Santa Casa São Paulo e Centro Universitário São Camilo, é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, doutor Tiago Fukuda. Bom, uma boa tarde a todos, agradeço a comissão organizadora do evento, em especial ao Ricardo e realmente parabenizo o Ibramed por essa manifestação, eu acho que a gente precisa disso, não só na fisioterapia, mas também, especialmente hoje, na eletrotermofototerapia. É uma honra estar no mesmo palco que os palestrantes que me antecederam e que palestrarão aí no decorrer do dia e o doutor James me pediu para passar um pouco da minha experiência, tanto na Santa Casa de São Paulo, como também na Seleção Brasileira de Futebol Feminino, o que a gente tem feito e desenvolvido, principalmente aqui no tópico de eletroestimulação. Então a minha ideia aqui é passar um pouco da experiência prática, a utilização clínica da eletroestimulação neuromuscular. Então, deixando bem claro que eu tenho alguns vínculos empregatícios, mas não tenho algum efeito, não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, tenho testado alguns equipamentos da Ibramed, mas não tenho nenhum vínculo financeiro e nem de outra forma, tá? A não ser estar empenhado aí em ajudar nessa evolução da eletrotermofototerapia. Então, vamos começar observando esse vídeo. Porque a gente sabe que por mais que eu tente fazer a força máxima de um músculo, por mais que eu tente recrutar todas as unidades motoras de um grupo muscular, eu nunca vou conseguir extrair 100% dessa informação ou recrutar 100% das unidades motoras. A não ser em momentos como esse, onde existe um risco eminente de morte. Do contrário, a gente nunca vai conseguir recrutar 100% das fibras. Isso é importante dizer, e esse trabalho da professora Snyder veio corroborar com o que eu estou dizendo aqui, foi um trabalho muito importante, onde ela avaliou pessoas, pacientes que tinham sido submetidos a uma artroplastia total de joelho, com uma média de follow-up de quatro semanas. Ela pediu para que esses pacientes realizassem a contração máxima do quadríceps e avaliou a força, o torque gerado com um dinamômetro isocinético. E ela percebeu com seus colaboradores que por mais que esses pacientes estivessem realizando a contração máxima, ela colocou eletrodos de eletroestimulação no quadríceps e depois de um certo momento de contração isométrica voluntária máxima, ela deu uma superposição de burst, ela deu um pulso elétrico. E o que a gente percebe é que existiu um aumento com o pulso elétrico do torque gerado. Ou seja, por mais que os indivíduos estivessem fazendo força num pós-operatório para recrutar o quadríceps, para gerar torque, eles não conseguiram extrair o máximo da coxa. Houve essa necessidade de uma superposição de burst. Isso me mostrou e norteou bastante a minha prática clínica, da importância que é imprescindível que você tenha um eletroestimulador do lado do box ou do lado da maca no consultório para poder utilizar em casos de pós-operatório, onde existe um grande padrão de inibição. E é óbvio que para entender o mecanismo de ação da eletroestimulação, eu tenho que saber que é um recurso usado em pacientes que têm uma referência normal, ou seja, o moto neurônio inferior, ele precisa estar íntegro. Porque eu venho aqui, por mais que a gente ache que coloca os eletrodos em cima do músculo, a gente não está atuando diretamente na fibra muscular. Eu estou dando uma descarga elétrica, eu estou despolarizando o moto neurônio, para que aí sim ele leve a informação de liberação de acetilcolina e todos aqueles efeitos fisiológicos que a gente já sabe da contração. Então, na verdade, eu eletroestimulo o moto neurônio inferior para que, consequentemente, eu tenha ativação muscular. Se eu pego um paciente com uma lesão nervosa periférica, uma lesão de eferência extracortical, é óbvio que o resultado não vai ser o mesmo, não são esses recursos que eu estou falando aqui, que eu vou falar, que a gente deve utilizar. Terei que fazer um teste de eletrodiagnóstico para optar pela melhor estimulação. Um questionamento que eu me faço sempre, por que eu faço um pré-operatório num cara que operou o LCA? O cara faz um mês de pré-operatório, ele vai para a cirurgia às oito da manhã, com a coxa forte, com um bom tônus no quadríceps, ele sai da cirurgia, eu vou no leito e ele já tem um padrão de inibição muscular. Será que alguém consegue perder força em algumas horas? Será que quando eu uso eletroestimulação, eu estou trabalhando a fraqueza muscular? Por que um paciente que opera numa sexta, no sábado de manhã, ele já não tem força, ele já não tem tônus? Na verdade, eu acho que é muito mais uma inibição artrogênica por um procedimento invasivo intraarticular, ou por um procedimento traumático intraarticular, isso gerou uma série de informações aferentes, de terminações nervosas livres, e gera uma inibição no motoneurono alfa, consequentemente eu desliguei o músculo, não é fraqueza. A fraqueza ela vem depois, uma vez que eu já estou em desuso, eu não estou usando, ela vem em consequência. Mas eu acho que o problema principal que a gente trata num consultório, numa clínica, é a inibição artrogênica. Então aqui é um exemplo muito claro, é um paciente com uma cirurgia de joelho, do lado direito, o lado normal, ele fazendo a contração, a gente percebe um bom tônus, desenhando bem o vasto medial e o vasto lateral, e no lado recém operado, ele tentando, olha, ele está tentando gerar contração, não vem. Existe um grau de hipotonia muito importante. Isso com um, dois dias pós-operatório, não deu tempo de perder força ainda. Isso é inibição. Outros exemplos. Coxa direita, normal, contrai, tônus, observa a anatomia muscular, e quando eu peço o lado recém operado, esse é um paciente, um motoboy com uma fratura Schatzker 2, uma fratura de planalto tibial, perceba que ele não tem a contração mais, desligou. E a única forma que eu consigo recrutar essas unidades para poder realizar um exercício ativo é com a eletroestimulação. Se eu ficar na sinésioterapia clássica aqui, eu vou demorar muito tempo para readquirir essa eferência. Esse exemplo também é bem interessante, no começo do vídeo, eu vou disparar, ele está contraindo. E a gente não observa a resposta. Quando entra no teom, quando vem a corrente, desenhou o músculo. Ele estava tentando ativamente, não conseguiu, foi necessário essa hiperativação com a eletroestimulação neuromuscular. Também uma fratura de planalto, deu para perceber que a gente atende bastante as fraturas e acidentes de trânsito. Claro que se eu pego um eletroestimulador para aplicar em meus pacientes, é imprescindível, por mais que a minha aula aqui tenha esse caráter mais clínico, é imprescindível que eu tenha o domínio de todos estes parâmetros. É imprescindível que eu saiba qual a frequência utilizar, se eu quero recrutar a fibra vermelha, a fibra branca, se eu quero usar um DUT cycle, um ciclo de trabalho maior ou menor, se é um músculo mais hipotônico, se é um músculo que já está respondendo melhor, eu não dou muita importância para o teom, teof. Eu acho que não é o exercício que tem que se adaptar ao teom, teof do aparelho. Eu acho que é o aparelho que tem que se adaptar ao exercício ativo. Então se eu vou fazer um trabalho de agachamento, e eu sei que eu quero fazer quatro séries de dez repetições, se eu sei que essas dez repetições vão durar 20 segundos, eu vou deixar um teom de 20 segundos, para que ele fique ativando o tempo todo durante o exercício, e aí eu mantenho o mesmo valor e repouso. Então eu adapto o teom, teof, é o meu exercício, e não o exercício se adaptar a um teom, teof de 1 para 1, 1 para 2, 10 contração, 10 segundos de repouso. Mas não que não seja um parâmetro importante, mas eu não dou tanto valor assim para ele, porque é o meu exercício que impera. O eletroestimulador vai me ajudar, vai me auxiliar nessa excitação muscular. A técnica de aplicação, se é mioenergética, se é ponto motor, o tempo total de aplicação, para mim, quanto durar o exercício, e a intensidade, que sempre eu quero aquela careta, eu quero chegar próximo do limiar nociceptivo, não posso tocar nele, senão vai inibir, mas eu tenho que ter uma intensidade em miliamperagem muito alta, a ponto de realmente ter uma contração bem vigorosa. Alguns exemplos, um paciente num pós-operatório imediato de LCA, a gente sabe que é muito comum apresentar aquele sinal de lag, que é aquele déficit de ativação do quadríceps, principalmente quando faz o SLR anterior, só que eu sei também que se eu colocar esse paciente de LCA na maca, com um rolinho embaixo do joelho, colocar o eletroestimulador no quadríceps e pedir para ele ficar apertando o rolinho, eu vou estar trabalhando de 30 graus de flexão até a extensão final. E essa é justamente a angulação que mais estressa o ligamento cruzado anterior. Então eu tenho que sair disso. Em cadeia cinética fechada, a gente sabe que para trabalhar o quadríceps sem estressar o LCA, eu tenho que fazer o exercício entre 0 e 30 graus de flexão, é o agachamento curto. Então o que eu faço num pós-operatório imediato? Coloco o indivíduo em frente ao espaldar, tem um elástico puxando para frente, ele trava o pé no chão, cadeia fechada, 0 e 30 graus, angulação de proteção, ele faz força com a região poplitea para posterior, para esticar o elástico, assim eu treino aquele travamento final do joelho, eu utilizo a eletroestimulação no quadríceps e também aqui no caso eu coloquei eletroestimulação na panturrilha, especificamente o gastroquinêmio, a porção medial e lateral, porque a gente sabe que em cadeia fechada os dois pistonam posteriormente os cônjulos femurais e nos últimos 15, 10, 15 graus de extensão eles ajudam a travar o joelho, então eles são sinergistas ao quadríceps, então o exercício é onde eu trouxe o equipamento para aplicação em biomecânica. Um outro exemplo aqui, então deixa eu clicar no vídeo da esquerda, está lá o exercício, um pós-operatório aí de 2, 3 dias de LCA, já começa esse trabalho. Claro que aqui no vídeo da direita já um caso um pouco mais avançado, quarta semana, quinta, sexta semana de LCA, coloco o eletroestimulador na coxa, faço um exercício já em cadeira extensora, então muito cuidado também com a angulação de proteção. Se eu fizer esse exercício aqui trazendo para a extensão total, meu LCA já foi para o vinagre, ou seja, eu sei que eu vou levar uma lacidão anterior, trabalho só de 90 a 45 graus o quadríceps, não trabalhe na angulação total, isso estressa o LCA, então aí todos os trabalhos do Bannon, do Fleming, mostrando essa, do Scamilar, esses trabalhos mostrando essa instabilidade, então numa fase inicial 90 a 45 com eletroestimulação, já começando em cadeia cinética aberta. Além do que eu tenho que lembrar que eu estou eletroestimulando o quadríceps, mas existe uma articulação patelofemural ali embaixo, e se eu começar a esticar totalmente o joelho com eletroestimulação, a gente sabe que próximo do zero, próximo da extensão total, a patela ela flutua, ela sai da tróclea, ficando uma pequena área de contato. Então imagina que toda a sobrecarga do meu exercício, ela vai ser depositada em cima de uma área de contato pequena na articulação patelofemural. Se eu lembrar que a pressão é igual a força sobre a área, se eu tenho uma área de contato pequena, a pressão exercida sobre ela vai ser enorme. Então cuidado, mantenha a patela colada na tróclea, trabalhe de 90 a 45. Não só para o LCA, mas também pensando na patela ofemural. Já um jogador de futsal, fazendo já numa fase final, um trabalho de eletroestimulação do quadríceps, em cadeia fechada, unipodal, sempre em frente ao espelho, ensina para ele o que é o valgo dinâmico, ensina que ele não pode deixar o joelho fisgar para medial. Eu não posso ter uma adução com rotação medial do fêmea, ele tem que descer alinhado. Aqui não está dando para observar que está muito claro aqui na frente, mas ele tem dois eletrodos de eletroestimulação aqui no glúteo médio. Então eu faço um trabalho de coativação de quadríceps e glúteo médio, porque a gente sabe que a função rotadora lateral e abdutora dele vai manter o membro alinhado, evitando aquele mecanismo clássico que todos vocês devem conhecer, que é a síndrome do valgo dinâmico. Um outro exemplo, um trabalho também em shuttle machine, uma máquina, parece um leg press, mas ela é feita com a plataforma fixa. Então, nada de fazer aquele agachamento com a bolinha no meio das pernas. A gente sabe que se eu colocar uma bolinha no meio das pernas e fizer o agachamento, o que eu vou estar fazendo com o fêmea? Aduzindo e rodando o medial. Eu vou estar indo a favor do mecanismo de valgo dinâmico. Então eu faço justamente o contrário. Eu ponho esse elástico ao redor do joelho, o elástico puxa para dentro para o valgo, e aí ele faz esse agachamento, ou esse leg press, ou a shuttle machine, subindo e descendo, um trabalho concêntrico e excêntrico com eletroestimulação do quadríceps, mas sempre mantendo o elástico esticado. Então ele mantém o membro alinhado e faz um trabalho já ativo, dinâmico de ativação do glúteo médio, glúteo máximo, etc. O paciente, aqui no caso no LCA, a gente usa muito para LCA esse exercício. Na verdade, usa apenas para LCA e fratura de planalto. Então, um paciente, por exemplo, com sinal de leg positivo, a gente faz o SLR, coloca eletroestimulação na coxa, pede para ele fazer a dorso e flexão, trava o joelho e faz essa elevação. A gente sabe que esse exercício é extremamente lesivo para o quadril, porém, pensando em zerar o sinal de leg, em aprender a travar esse joelho no mecanismo de parafuso terminal, pensando em ativar vasto medial e lateral para ajudar na fase de apoio da marcha, num pós-operatório imediato, pode ser um exercício interessante se você souber aplicá-lo. Aquele mesmo atleta do futsal, aqui no caso um exercício em apoio unipodal, eletroestimulação no quadríceps, dois cabos, dois eletrodos também eletroestimulando o glúteo médio, e ele faz um trabalho de agachamento, tentando não ir muito com o joelho para frente, eu não quero agredir a patela femoral, ele vai com o bumbum lá para trás, e aí ele consegue na frente do espelho corrigir o valgo dinâmico, e um exercício em superfície instável, utilizando um bozu, um trabalho extremamente dinâmico, funcional, isso vai me ajudar bastante aí na evolução do protocolo. Claro que não adianta eu falar, eu vou eletroestimular o quadril, eu vou inventar um outro músculo aí que está fraco para eletroestimular, se você não souber anatomia, se você não tiver certeza da origem e inserção, cuidado porque muitas vezes a gente pode errar. Então lembrando aqui, falar em eletroestimulação do glúteo médio, a gente não encontra, isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo há um certo tempo, lá no hospital, eu tenho que lembrar que o glúteo médio é dividido em fibra anterior e fibra posterior. As fibras anteriores dele, além de abdutoras da coxa, elas também são rotadoras mediais, porque elas passam anteriormente ao eixo de rotação. As fibras posteriores do glúteo médio, além da abdução, são rotadoras laterais. Então se eu pego um sujeito que tem um valgo dinâmico positivo, e eu quero colocar o eletroestimulador no abdutor, no glúteo médio, mas eu esqueço da origem e inserção dessas fibras, e ponho ele um pouquinho para frente, eu vou usar o eletrodo justamente no rotador medial, aquele cara que vai me levar a favor do mecanismo em valgo. Então eu tenho que vir com o eletrodo e justamente aplicar nas fibras posteriores, para recrutar as fibras que estão inibidas naquela disfunção específica. Nessa disfunção específica. Glúteo máximo, também um outro músculo que é óbvio que a gente sabe que existe uma capa de gordura ali em cima dele, mas se você quiser usar, por exemplo, um eletroestimulador de média frequência, que a gente sabe que enfrenta uma menor resistência do tecido, talvez eu consiga chegar nas fibras do glúteo máximo para recrutar, que a gente sabe a importância dele como, além de extensor, de rotador lateral também. Então você pode colocar os eletrodos e fazer até um combo aí, um combinado de glúteo médio e glúteo máximo. Então aqui um exemplo de aplicação dos eletrodos, eu também gosto de eletrodos maiores, diminui a densidade de corrente, eu consigo uma aplicação mais confortável, e eu pego o grupo muscular como um todo. No caso aqui, eu ainda acho que está muito próximo um eletrodo do outro, eu gosto de manter sempre uns 3, 4, até 5 dedos de distância entre um e outro, mas aqui se eu utilizasse essa técnica, eu acabaria saindo do glúteo médio, colocaria abaixo do trocântor maior a inserção dele. E nesse exemplo aqui, da direita de vocês, uma aplicação para o glúteo máximo. Aqui eu tentei simular uma aplicação mioenergética, poderia ter colocado simplesmente um eletrodo no ponto motor do glúteo máximo, e um eletrodo apenas no ponto motor do glúteo médio, fazendo uma ponto motor. Nesse caso, aplicando, está aqui o eletroestimulador, aplicando a eletroestimulação no glúteo médio, agora sim eu posso fazer um exercício de SLR lateral, um abdutor, pedindo sempre para o paciente levar a perna para a extensão da coxa, não faça esse exercício reto aqui ao longo do corpo, porque aí você pega as fibras anteriores do glúteo médio, não é isso que eu quero, leva para a extensão, e agora sim faça essa abdução, como nessa bailarina com síndrome da dor fêmur patelar e a síndrome do valgo dinâmico associado. Então, eletroestimulação no glúteo médio, segura bem a bacia, segura o ilíaco, para não deixar ela roubar com o quadrado lombar aqui em cima. Bastante atenção na hora da eletroestimulação. Então, percebam que eu não adapto o meu exercício à eletroestimulação, eu faço o exercício normal, que eu faria naquele dia, naquela sessão, e eu adapto e eu coloco a eletroestimulação. Eu acho que fica muito mais funcional pensando em resposta clínica. Aqui embaixo, um trabalho de glúteo máximo, coloquei os eletrodos, como naquela foto anteriormente, na moça de biquíni, aqui no caso, embaixo da calça, mas tem a eletroestimulação, e ela pode fazer um exercício tentando recrutar o máximo glúteo máximo, ela sai de 60, 80 graus de flexão, e leva a coxa até o neutro, para não sobrecarregar a sacroiliaca. Então, um trabalho aqui de boa ativação de glúteo máximo, esse exercício aí que a gente apelidou de Napoleão. Dá para imaginar por quê, né? Temos evidência já para tudo isso? Eu não vou entrar muito em detalhe, em todas as evidências, é óbvio que a gente já vem. Então, para resumir tudo isso, tem uma meta-análise, desculpa, uma revisão sistemática, que a gente sabe que, normalmente, quando a gente conclui numa revisão sistemática, de que o determinado recurso tem um bom retorno clínico, é porque realmente existe, tá? Então, aqui um trabalho recente, na J-RESPIT, em 2010, uma revisão sistemática, sobre, confrontando trabalhos que usaram a eletroestimulação para a coxa, na reabilitação do LCA, e pacientes que não utilizaram, e grupos que não utilizaram, e concluíram que a eletroestimulação, ela é, sim, importante, para não dizer fundamental, dentro de um protocolo de reabilitação pós-operatório de joelho, quadril, enfim. Temos evidências para prótese de joelho, eu vou pular isso daqui, porque já foi, de uma forma brilhante, demonstrada anteriormente, tá? Mas existem evidências, realmente, para pós-operatório de prótese de joelho, atrite reumatóide, osteoartrose de joelho. Outros exercícios do protocolo, aqui o Trendelenburg, eu chamar também de Rebolation, eu peço justamente, lembrem que o exercício aqui, o ACATENTEM é o pé de apoio, né? Eu estou fazendo um trabalho para glúteo médio, em cadeia fechada, então eu coloco o eletroestimulador do lado apoiado, a paciente, ela vai deixar a pélvica, cair para o lado oposto, e aí ela puxa. Cuidado para não roubar, também com o quadrado lombar, então é um trabalho onde ela desnivela a pélvica e traz de volta. É como se eu estivesse fazendo uma adução e abdução da coxa em cadeia cinética fechada, sempre com eletroestimulação, em frente ao espelho, para entender bem o exercício. Aqui a ostra, né? Então eu coloco os eletrodos lá posteriormente, desculpe, nas fibras posteriores do glúteo médio, GMP, glúteo médio posterior, se é que eu posso dizer assim, né? Um trabalho que pode ser feito com uma resistência manual ou até eventualmente colocar um elástico puxando para dentro e ela faz a abdução em um paciente com dor para a tela femoral. Aqui, só para mostrar que a gente também usa com atletas de ponta, aqui, uma atleta da seleção brasileira sub-17, um trabalho também com inicial, com eletroestimulação da coxa, evoluindo em uma fase inicial do tratamento para um trabalho cadeia fechada, mini-agachamento em frente ao espelho, controlando a coxa e eletroestimulando o quadríceps. Só joelho, é só quadril? Não, temos um leque enorme, para nos infinitos de aplicações da eletroestimulação neuromuscular. Esse é um trabalho desenvolvido pelo Kevin Wilk nos Estados Unidos, onde eles avaliaram pacientes que tinham acabado de reconstruir o manguito rotador. A gente sabe que esse tipo de cirurgia normalmente evolui para seis a oito semanas com o brace, com a tipoia. Eles já colocaram os pacientes no plano da escápula, deixaram a 45 graus e já no pós-operatório em média de dez dias já começaram a fazer um trabalho de fortalecimento de infraespinal. Claro que você tem que observar se é uma lesão maciça ou não do manguito, mas um trabalho numa angulação de proteção para o ombro, que a gente chama angulação no plano da escápula, fazendo força para a rotação lateral e como vocês observam aqui na figura, ele eletroestimulou o infraespinal. E ele comparou com o dinamômetro manual, com o handheld dinamometer, o dinamômetro que você trava o exercício, e um grupo ele fez o exercício por si só e avaliou a força ativamente, e no outro grupo ele acrescentou a eletroestimulação, chegando a um ganho no grupo da eletroestimulação de 22% a mais no torque. Então realmente é um resultado muito expressivo, falando em dez dias pós-operatório de reconstrução de manguito rotador. Aqui uma era uma nadadora, né? Então um vídeo aqui de uns dois anos, um ano e meio, uma nadadora que nos procurou com dor anterior no ombro, fazendo o teste da discinese escapular, a gente observa que ela tem uma discinese do tipo 2 do lado esquerdo e uma discinese do tipo 1 do lado direito. Percebam que no lado esquerdo a escápula ela descola no seu bordo inferior até o bordo medial, né? O ângulo inferior até o bordo medial é uma discinese do tipo 2 e no lado direito ela tem uma discinese do tipo 1. Eu só observo aí uma insuficiência do serrate anterior porque é só o bordo inferior que está descolando. Enfim, aqui é só para elucidar o caso, mas você pode fazer um trabalho de eletroestimulação de rotador lateral com o elástico, fazer até acrescentar uma técnica do cabate, coloca lá no infraespinal, coloca lá no trapézio fibras ascendentes, coloca no serrate anterior e faz uma técnica manual do cabate, acrescenta a eletroestimulação ao seu protocolo de exercício e não o contrário. Aqui no caso, um exercício da série de Blackburn, um paciente com essa discinese, a gente sabe que o principal músculo inibido é o trapézio e fibras ascendentes. Coloca um eletroestimulador nele entre T6 e T12, um dedo para o lado, pega bem a origem do trapézio e põe outro lá aproximadamente naquele bordo medial da espinha da escápula para pegar bem a origem e inserção do trapézio e faça um exercício da série de Blackburn para trazer a escápula e conseguir corrigir e grudar essa escápula no gradil costal trabalhando essa insuficiência porque se ele tem uma escápula alada, se ele tem uma discinese, é óbvio que eu estou rebaixando o teto acromial e isso vai aumentar aquela impactação na cabeça do úmero anteriormente, comprimindo, por exemplo, o tendão do sul para a bursa subacromial. Outras indicações tem mais cinco minutos um trabalho de core um trabalho de estabilização segmentar num paciente com lombalgia com uma disfunção sacral um trabalho de contração do transverso abdominal e eu posso colocar a eletroestimulação lá atrás no multífidos palpa L4 palpa L5 põe um dedo para o lado pega aquele eletroestimulador de face pequenininho põe bem em cima do multífidos não vai colocar um grande aqui, nesse caso porque aí você acaba pegando todo o eretor da espinha o cara no dia seguinte vai evoluir com dor porque o eretor está tenso cheio de ponto gatilho você pegá-lo ele é óbvio que ele vai chiar então põe o eletrodo bem em cima do multífidos e faz esses trabalhos de estabilização segmentar esses trabalhos de core estabilização central pacientes com síndrome com faceite plantar a gente sabe que a principal causa da faceite é aquele cara que principalmente mulheres que pisa tem o valgo dinâmico positivo o joelho entra isso leva a uma torção medial da tíbia isso leva a um desabamento do arco plantar o tibial posterior começa a cansar porque ele tenta puxar o navicular para cima e não dá conta então excentricamente a pessoa desenvolve um pé plano o que eu posso fazer? use um eletroestimulador lá na planta do pé para tentar ativar os intrínsecos do pé para tentar manter não digo que vai melhorar mas que ele mantenha o arco plantar e aí você pode associar um exercício para aumentar esse arco então eletroestimulação associada ao exercício ou como nesse caso põe esse plano inclinado põe o paciente na rampa então ele já está saindo com o pé em inversão e aí você pede dobra o joelho para tirar o gastroquineme da jogada e faz essa essa panturrilha faz esse exercício de flexão plantar como o pé está em inversão você acaba recrutando mais o tibial posterior então você trabalha o tibial posterior você trabalha os intrínsecos do pé você está conseguindo pelo menos parcialmente diminuir a sobrecarga de um pé plano e consequentemente o estresse de uma faça plantar se você tiver alguns recursos no consultório na clínica para avaliar o seu ganho de força é óbvio que é importante claro que a clínica é soberana você vai perceber o que o movimento está melhorando você vai perceber em uma avaliação manual claro se você tiver recursos como esse isso é um dinamômetro manual eu já disse anteriormente onde você avalia a força de rotação medial lateral do ombro elevação abdução da coxa você pode fazer uma avaliação de extensão da perna um equipamento de baixo custo tem que estar no bolso do jaleco do fisioterapeuta junto com o goniômetro porque as vezes você avalia manualmente está com grau 5 aqui e grau 5 aqui está ótimo aí você põe no dinamômetro nossa tem um lado que está com 30 40% de déficit em relação ao outro lado coisa que na mão você não conseguia detectar então se tiver uma ferramenta como essa eu acho importante interessante alguns testes funcionais que a gente adapta como o hop test o single crossover hop test para avaliar se o ganho de força não adianta eu ganhar força e isso não se converter em uma melhora funcional eu faço o isocinético dinamômetro ganhou força e aí você manda o cara agachar o valgo entra a escápula continua alada qual foi a importância da eletroestimulação então faça testes funcionais e até eventualmente um eletromiógrafo se tiver para avaliar porque aqui eu consigo é claro que é um exame que demora mas aqui eu consigo detectar não, ele tem ainda uma insuficiência de ativação não é nem força é ativação do trapézio ou do serrate anterior de um lado em relação ao lado contralateral se tiver um recurso como esse é óbvio que isso auxilia que isso ajuda e para finalizar esse é um trabalho que eu acho que no ano passado aqui mostrei a gente ainda estava na fase de confecção do trabalho agora já numa fase final um trabalho onde nós comparamos o pico de torque a intensidade máxima tolerada pelo paciente e o desconforto gerado por três tipos de eletroestimulação sendo duas de baixa frequência e uma de média frequência foram 30 um trabalho até em parceria com o Instituto Vita o Claudião está aqui também faz parte desse trabalho 30 indivíduos saudáveis o que eu pedi? contração isométrica máxima então eu detectei qual é o máximo de força que aquele cara sem lesão conseguiria recrutar em isometria a 60 graus para o quadríceps e aí nós aplicamos três eletroestimuladores comercialmente chamados de russa fez e VMS a russa é um equipamento de média frequência 2.500 hertz de portadora modulado em baixa o fez é um estimulador de baixa bifásico simétrico e também com uma frequência utilizamos 50 hertz de frequência e o VMS é uma corrente bifásica simétrica com um intervalo intrapulso acredita-se ser um pouco mais confortável do que eu fiz e aí sem o cara passivo a gente aumentava a intensidade até o máximo tolerado e eu queria ver passivamente só o aparelho quanto que eu conseguia gerar de torque comparado a contração isométrica voluntária máxima eu quase caí para trás quando eu vi não existiu diferença entre os três qualquer um desses que você tiver na prática serve os três vão gerar o mesmo nível de torque não existiu diferença mas se você observar com a VMS foi quase 60% só com o aparelho do que o máximo que ele poderia fazer ativamente imagina que num pós-operatório de LCA num pós-operatório de uma prótese de joelho quando que o cara consegue gerar 60% de força? lá para o terceiro mês imagina que com o eletroestimulador eu já conseguiria de cara chegar próximo disso o quanto que isso não vai ajudar em desinibir o quadríceps e é óbvio que eu não faço o recurso passivo sempre ele vai associar o exercício em relação ao conforto existiu uma diferença significante que a corrente a média frequência ela foi não posso dizer mais confortável porque falar em eletroestimulação não existe mais confortável mas foi menos desconfortável com diferença com diferença estatística os três geraram o mesmo torque com parâmetros idênticos porém a russa foi um pouco menos desconfortável eu ainda não tinha contato na época um trabalho que já tem uns dois anos foi realizado não tinha contato com a corrente alce se fosse hoje talvez eu tivesse acrescentado dentro desse protocolo que eu não tinha na época esse trabalho está em pressa na isocinetics and exercise science eu acho que dentro de uns três quatro meses a gente já vai poder vê-lo na íntegra ou pelo menos online bom é isso que eu tinha para dizer deixei essa mensagem que a eletroestimulação se bem utilizada ela pode ser aplicada não só no seu paciente de consultório não só no seu paciente de clínica mas também em atletas de alto rendimento de alta performance desde que ele não tenha desde que ele apresente um padrão de inibição muscular isso que eu tinha para dizer muito obrigado pela atenção e mais uma vez obrigado pelo convite obrigado pela atenção Legenda por Sônia Ruberti